A CIDADE NO BRASIL Eu vim do outro Aqui eu vim do outro sofá O outro sofá É da mulher, né? Depois da sala Eu estou tentando ligar para Londrina Ligar para Londrina? Para ver o celular Eu marquei o número Eu tirei o celular Você ligou para mim Nem disse esse número aqui Quase liguei esse Pachãozinho ali É? 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 Tá certo Não, eu troquei Eu comprei o cheiro Mas não troquei não Ah, é aquele mesmo então? É, 97, 26 É É